Música Os rumos do agronegócio, onde, de que maneira, como é melhor investir na agricultura? Ministros estiveram esta semana no oeste do Paraná para falar sobre o futuro. E claro que o Tarouba Rural também estava lá. Este é só um dos assuntos que vamos falar hoje. Você vai ver também. O programa incentiva pequenos agricultores a produzirem alho. Ministro da Pesca visita o oeste do Paraná para falar dos avanços da aquicultura. Dia de Campo do Iapar reúne professores e produtores em Santa Tereza do Oeste. Criada a Associação de Avicultura no Norte do Estado. Cada vez mais belas. Sindicato Rural promove Dia da Beleza para agricultoras. Domingo, feriado nacional, dia 7 de setembro. O Tarouba Rural está no ar. Olá, bom dia. Que bom saber que você está aí do outro lado da telinha acompanhando o Tarouba Rural neste feriado, dia 7 de setembro. Fique com a gente, seja bem-vindo. Para começar o programa de hoje vamos falar sobre a visita do ex-ministro da Agricultura que esteve na cidade de Cafelândia esta semana. Ele falou sobre o futuro do agronegócio e também sobre investimentos no Brasil. O Tarouba Rural esteve lá, olha só. João Roberto foi ministro do governo Lula entre 2003 e 2006. Hoje ele é coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e tem a experiência de trabalhar há 55 anos no mercado. 500 produtores cooperados da Copacol acompanharam a palestra. Os assuntos debatidos são de extrema importância, principalmente para o cooperativismo. O mundo inteiro olha para o Brasil com expectativa grande quanto a ser um supridor de alimentos, energia e fibras. A demanda global cresce e a oferta não acompanha o crescimento da demanda. E o Brasil tem terra, gente e tecnologia capazes de gerar tudo o que o mundo precisa. Mas isso implica a necessidade de uma estratégia, políticas públicas adequadas que nos permitam avançar na direção do que o mundo espera. Os produtores da região oeste do Paraná não podem se limitar ao agronegócio e ao cooperativismo somente a nível nacional. Por isso, a vinda do ex-ministro da Agricultura fez com que eles conhecessem o panorama mundial sobre esses assuntos. Para o produtor é muito importante saber como é a situação de outros países, pois muitas vezes o que é feito lá fora pode refletir na produção brasileira. Um palestrante como o Roberto Rodrigues, que já foi ex-ministro, ele traz esses dados para nós, para cada vez mais a gente aprimorar o nosso conhecimento com o que está acontecendo lá fora, o que a gente tem que fazer para produzir melhor e o que eles querem comprar de nós. O presidente da Copacol ressalta a importância de fornecer informações aos cooperados. E a presença de um ex-ministro é muito importante, pois ele pode compartilhar muitos conhecimentos adquiridos no mundo todo. Isso nos traz uma visão maior a todos nós dos desafios, da superação das dificuldades, mas acima de tudo, oportunidades que nós temos. O palestrante transmite de forma objetiva todos os conhecimentos ao produtor, mas não esquece de salientar o papel da nossa região e da cooperativa. Tem duas coisas nessa região que chamam a atenção. A primeira delas é a excelência em tecnologia. Você olha, quando você passa por aqui, produtividade extraordinária em trigo, soja, milho, leite, avicultura, suinocultura. E a segunda é esta característica da diversificação de atividades. Mas tudo isso, tecnologia, diversificação, se deve a quê? A cooperativismo, um instrumento mágico de agregação de valor, de integração e de dispersão de tecnologia. Saiba agora a cotação pecuária da semana. O boi gordo fechou em Cascavel o preço a R$ 126,00 a arroba. Em Londrina, e um arama, R$ 128,00. O frango em Cascavel, R$ 1,89 o quilo. Em Jacarezinho, R$ 2,50. Em Maringá, no norte do estado, R$ 2,05. O suíno em Cascavel fechou a sexta-feira, cotado a R$ 3,65 o quilo. Em Londrina, R$ 4,20. A primeira jornada tecnológica foi realizada esta semana no Iapar, em Santa Tereza do Oeste, bem pertinho de Cascavel. A parceria é também com a Prefeitura e com a Emater. Estiveram lá os repórteres Lucas Renning e Beto Lima. Na sede do Instituto Agronômico do Paraná, barracas foram montadas no campo para servir como um espaço de explicações. Os principais assuntos eram os cultivares de forrageiras, manejo de pastagens, sobre a semeadura de aveia, azevem e leguminosas. Todos os temas estão relacionados à difusão de tecnologias. Para o coordenador de pesquisa, o evento contribui bastante para alertar os produtores sobre o mercado. Cada vez mais o produtor está consciente que o custo de produção e o aumento da produção de leite e de carne passa pela melhoria das pastagens. E aqui nesse evento nós podemos mostrar todas as alternativas que existem adaptadas para a região, como aveia de cicolongo, azevem, consórcio de gramínea com leguminosa para fixar nitrogênio, aveia granífera como uso do grão para alimentação animal. Então eu creio que cada propriedade aqui pode tirar um pouco da experiência para adaptar para a sua produção de leite ou de carne. Cerca de 400 pessoas vindas de 18 municípios envolvendo agricultores, técnicos agrícolas e alunos procuraram saber o que pode ser feito durante o período de inverno na lavoura e na pecuária. No período de inverno, a maioria das cultivares você fica sem um pasto pogado e até mesmo para fazer cobertura de solo para o plantio de soja posterior. Esse trabalho que a PAR vem fazendo, que nem a parte da aveia e tudo, vem de grande importância para a atividade agrícola. O engenheiro agrônomo levará todas as informações para repassar aos agricultores com o objetivo de facilitar a produção. O produtor não pode errar, então se nós erramos, nós sentimos no bolso. Agora, o IAPAR, esses institutos de pesquisa, eles podem errar, eles erram e dão um resultado para nós, norteiam as nossas ações. Aí nós não erramos tanto no campo. Essa que é a grande vantagem. Lauro Meure é agricultor e mora em Cafelândia. Segundo ele, a jornada fez com que as novas técnicas que aprendeu sejam implantadas na propriedade. Na minha lavoura lá, meu pastinho, eu quero iniciar, trabalhar com mais tecnologia e mais qualidade e mais diversidade. Com mais tipo de leguminose e aveia. No setor de irrigação, a tecnologia evoluiu muito, facilitando a produção no campo. Para isso, Eduardo trouxe aos agricultores algumas novidades disponíveis no mercado. A questão de tecnologia, a gente conta hoje com um projeto automatizado. A nível do Brasil, é o melhor projeto existente hoje no mercado. Por quê? Por conta das parcerias que a gente tem internacionais. São empresas realmente voltadas à irrigação, de pastagem. Então, a gente traz essa tecnologia para a região e para conhecimento dos produtores que busquem a nossa empresa para fazer um projeto sem compromisso para realmente redimensionar essa propriedade e voltar à irrigação da forma certa. É hora do chimarrão. E chimarrão tem que ter qualidade. Claro, qualidade é terra mate. Sempre verdinha e muito saborosa. Se você ainda não conhece terra mate, experimente. Tem em todo o Brasil. É só você procurar no supermercado ou mercearia mais próximo de sua casa. Quem mora na região de Cascavel também pode ir direto à loja da terra mate, que fica junto da fábrica, em frente ao autódromo da BR-277, na saída para Curitiba. Bom, se você ainda não fez seu chimarrão, aproveite agora o intervalo comercial e faça. Prepare o seu terra mate. Daqui a pouco, o Taroba Rural está de volta, ou estará de volta, para falar sobre um evento de aquicultura que teve nesta semana em Foz do Iguaçu. Voltamos já. Tchau.